Tudo bem aí com você que está assistindo o meu canal? Hoje eu vim mostrar pra você o espetáculo do meu jardim. Olha essas rosetas que linda! Ela também é classificada como uma suculenta. Muito, muito, muito bonita. A que mais resistiu, viu? Todas as outras já terminou a floração. Então, essa aqui mantém, ó, firme, forte, lindona mesmo, ó. As folhas, olha quantas montinhas, filhotinho. E muito, 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 ó, suas hastes, ó. Ainda tem muito botão, muita floração ainda por vir. E ela vai durar ainda mais ou menos um mês bonito assim. Porque está com muito botão, ó, muitos botãozinhos jovens aqui pelo meio. Então, deixa eu ver aqui, olha só quantas. Todas as outras já floriam, já terminou. Essa aqui está bonita. Tem até uma vermelha lá que ainda está com um pouquinho de flores. Mas essa aqui, esse ano foi a campeã. Ela floriu por inteiro, todos os vasos dela. Ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Cheguei a pensar em personalizar o tema da festa, né, do tropical com ela. Muito bonito. Então, se continuar assim, eu podei todas as outras. Eu preciso de pelo menos vim de pé bem bonito assim, ó. Se eu for colocar na festa, né, dia 1º de setembro. Está bem próximo. Então, vai ser a amarela. Vai combinar muito porque vai ter abacaxi, né. Então, ela vai combinar com a flor do abacaxi. Então, ficou a dica aí pra você, ó. Linda pra colocar em festa, a tropa linda. Vai combinar, né, com as... Esqueci o nome do pássaro. Né, com a decoração em si. Esplamingo, né. Eu já fiz vários potinhos pros flamingo também. Depois eu vou estar postando aqui pra vocês. Muito, muito. Fica aí. Essa coisa mais linda florida do meu jardim. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilha essa ideia com suas amigas. Curta o seu canal, compartilha. E deixa um recadinho aí pra mim. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.